Dropei uma pílula azul Ela regulou e foi até o chão Dropei uma pílula azul Tem o mundo todo na palma da minha mão Dropei uma pílula azul Ela regulou e foi até o chão Dropei uma pílula azul Tem o mundo todo na palma da minha mão Queria que ela sentasse pra mim Queria que ela descesse pra mim Sei que cê gosta quando eu te pego assim Fala pras amigas que é fã do Kim Ela fala que foi no meu show Fala que gostou do flow E saiu de lá tipo o bolo De brinco e calça rasgada As novinhas já se perde E eu com a pilha vermelhada Tô de rolê, tô de rolê, tô de rolê Na pista Se piscar mais de três vezes Já bebeu de vista Tudo tá tão bom e a noite é grande Essa vida não é pra iniciantes Dropei uma pílula azul Ela regulou e foi até o chão Dropei uma pílula azul Tem o mundo todo na palma da minha mão Dropei uma pílula azul Ela regulou e foi até o chão Dropei uma pílula azul Tem o mundo todo na palma da minha mão Então fala pras suas amigas, yeah Joga rava no meu colo Relicinho no meu copo Sexta-feira à noite eu posso Sexta-feira à noite eu posso Eu só quero relaxar Só preciso de um lugar Essa noite nem me liga Porque eu tô sem celular Então fala pras suas amigas, yeah 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 Dizem que eu pareço o diabo Toda noite eu tô chapado Só não encosta, só não encosta Cê tá ligado Tudo tá tão bom e a noite é grande Essa vida não é pra iniciante Dropei uma pílula azul Ela rebolou e foi até o chão Dropei uma pílula azul Tem o mundo todo na palma da minha mão Dropei uma pílula azul Ela rebolou e foi até o chão Dropei uma pílula azul Dropei uma pílula azul Tem o mundo todo na palma da minha mão